Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar o dia hoje com um feliz dia dos namorados Para você que não tem namorado e para você que tem, feliz dia dos namorados para nós Eu não tenho nesse momento, mas estou achando esse dia muito feliz Se você é novo aqui no nosso canal, saiba que a gente está fazendo esse mês O mês especial dos relacionamentos e eu estou lançando quatro vídeos Esse daqui é o segundo, então se você não assistiu o primeiro, vai lá e assiste o primeiro Que esse daqui é um pouquinho continuação E se você gosta do nosso canal, se você já assiste nossos vídeos ou está começando agora Não se esqueça de se inscrever nesse canal, acionando o sininho de notificação Para você saber quando a gente lançar um vídeo novo Eu normalmente lanço os vídeos toda quarta, às 10 da manhã E somente nesse mês, o mês dos namorados E porque hoje é dia dos namorados, segunda-feira Eu resolvi lançar quatro segundas-feiras seguidas A gente vai falar hoje sobre uma coisa muito importante Que eu aprendi nessa minha viagem de autodescobrimento e transformação Que é a linguagem do amor O que é a linguagem do amor? É só para a gente parar para pensar um pouquinho, né? Onde que fica o amor? Será que ele fica aqui no campo das ideias? Daquilo que a gente pensa? Ou ele fica aqui, no campo dos sentimentos? Daquilo que a gente sente? O amor fica nos sentimentos Isso é óbvio para todo mundo Mas quando a gente conversa com as pessoas que a gente ama Com o nosso amor A gente, em geral, não usa a linguagem dos sentimentos A gente usa a linguagem do pensar E isso afasta os sentimentos E afasta as pessoas As mulheres normalmente são muito mais hábeis De usar essa linguagem do sentir E como eu sou mulher Eu vou usar os exemplos do meu ponto de vista Que é o ponto de vista feminino Mas isso não quer dizer Que isso não sirva para os rapazes Claro que serve Mas você vai ter que fazer aí a sua adaptação Muito bem O que é a linguagem do amor? O que é a linguagem do sentir? Comparado com a linguagem do pensar Tem alguns pontos que eu quero detalhar aqui Primeiro, em termos de linguagem Quando a gente usa a linguagem do pensar A gente já começa a nossa frase falando assim Eu acho que Eu penso Eu estou pensando Eu estou achando que E aí, naturalmente, a sua fala vai para cá Para aquilo que você está pensando Ah, Kátia, mas o que a gente fala não é o que a gente pensa? Também Mas a gente fala também daquilo que a gente faz E daquilo que a gente sente E eu quero te convidar A descer a fala para cá E usar a linguagem dos sentimentos E a gente começa a frase falando Eu sinto Eu estou sentindo Eu senti E por aí vai Como é que eu posso dar um exemplo disso? O primeiro ponto é você ser consciente Daquilo que você sente E saber que quem sente é você Isso não tem nada a ver com a outra pessoa A gente costuma Achar que a culpa Ou a responsabilidade Daquilo que a gente sente Está no outro Está naquela pessoa que você ama E que fez alguma coisa para você E aí a gente vai para o pensar E fala Olha, eu acho Que você tem que mudar Esse seu comportamento Você tem que agir diferente comigo Eu penso Que você está sendo Muito grosso comigo Eu penso Eu acho Que você não está me dando a atenção Que eu gostaria de ter E aí A gente está aqui No pensar Então a primeira coisa É saber o que você sente E honrar isso Então para aí Nessa situação E se pergunte O que é que você está sentindo Você pode estar sentindo Abandono Você pode estar sentindo Que você não é tão importante assim Falta de importância Você pode estar sentindo rejeição Tristeza Mágoa Nesse exemplo que eu dei Então como a gente honra o sentimento Sabendo o que sente Olha para o seu sentimento E perceba Não é pense É perceba Que sentimento que está aqui E pode ser esse Eu estou me sentindo Abandonada E você pode dizer isso Eu estou me sentindo abandonada E você não está pondo a culpa em ninguém Você só está dizendo Eu estou me sentindo O que você estiver sentindo E se a pessoa Se o teu amor Que estiver com você Tiver realmente Atenção por você Vai te perguntar Por que é que você está Se sentindo abandonada E normalmente Você pode dizer Porque você fez isso Isso e isso por mim Mas não é isso É Eu estou me sentindo Abandonada Porque Eu preciso De mais atenção Eu preciso De mais carinho Só isso E vamos ver O que acontece Um ponto que eu gostaria De ressaltar É por que é Que aquela pessoa Que você ama Te faz sentir Às vezes Sentimentos Negativos Enquanto outra pessoa Que não tem tanta importância Para você Pode agir Da mesma maneira Com você E você não sente A mesma coisa E você nem se importa O motivo É que A espiritualidade Deus É tão incrível Que ele Coloca uma missão Nas mãos Dos amores Da nossa vida E essa missão É apontar Para nós Onde é Que a gente Precisa transformar O que é Que a gente Tem que mudar Onde que a gente Tem que olhar Para o nosso passado Para a nossa história E curar Aquilo que a gente Tem que curar Então quando o teu amor Te faz algo Que te faz sentir Abandonada Não foi ele que fez Ele apontou Que existe dentro de você Uma sensação de abandono Que provavelmente Não vem Dessa circunstância Aqui com ele Vem de algo Que te aconteceu No passado Na tua infância Em algum momento Da tua vida Ou com outra pessoa Ou algo Que você fez Consigo mesmo Onde é que eu Me abandono E por aí vai Então Nunca Em nenhum momento O que você sente É culpa É responsabilidade Do outro Existe algo em você Que te remete Ao sentimento Esse é um ponto Muito importante Na linguagem do amor A gente não Responsabiliza o outro Por aquilo Que a gente sente Se você ama É você que ama Isso não tem nada A ver com ele E se você Tá com raiva Se você Tá triste É você Que tá Isso não tem nada A ver com o outro Primeiro ponto Não culpar Não responsabilizar O outro Ser consciente E responsável Pelos seus sentimentos Então vamos lá Vamos pegar o nosso Caderninho E começar a notar O que sente O que é que eu tô Sentindo agora E se eu não consigo Ir lá pras minhas emoções Porque é difícil Eu posso ir pras sensações Eu agora Tô me sentindo Super confortável Aqui eu tô Apoiada nas almofadas É gostoso Eu tô me sentindo Quentinha Eu tenho um chale Aqui que me acolhe E isso já é Ir pro sentir E eu começo A minha fala Com como eu me sinto Pode parecer Até engraçado Mas se você começar Uma conversa assim E alguém vier E te perguntar E aí, tudo bem? E você responder Nossa Eu tô me sentindo Tão confortável Aqui Apoiada Nas minhas almofadas Eu tô me sentindo Confortável Com esse chale Tocando a minha pele Você imediatamente Captura A atenção Da outra pessoa Porque pra falar a verdade Ninguém tá muito interessado Naquilo que você pensa Porque a gente já pensa demais Mas quando você vai pro sentir E muda o tom da conversa E como você se sente Isso captura A atenção das pessoas Faz com que elas olhem pra você Pode já ser o seu grande amor Ou o amor que estiver chegando pra você Esse é um ponto importante E pra gente treinar E conseguir entender um pouco mais A diferença Da linguagem do pensar E a linguagem do amor Eu vou fazer um paralelo Entre o repórter E o poeta Como é que o repórter fala? Como é que o poeta fala? Bom Essa ideia veio pra mim Nessa viagem Que eu contei pra vocês Que fiz recentemente Então nessa viagem Eu tava numa praia Maravilhosa praia É um verdadeiro paraíso Se você quiser ver as fotos Tá lá no meu Facebook Katia Simeonato O paraíso na Terra E eu comecei a perceber A areia Embaixo dos meus pés O vento batendo No meu rosto O mar Que era assim Límpido Translúcido Aquele dia lindo O calor do sol As montanhas A vegetação E comecei a perceber Tudo isso E comecei a pensar Olha Que mar maravilhoso Que água transparente Que dia lindo Olha o vento Tá uma brisa Suave E eu percebi Que eu parecia um repórter Narrando os acontecimentos À minha volta Essa não é a linguagem Do amor O poeta Tem a linguagem Do amor E eu vou exemplificar Aqui pra você Eu andava Pela areia E sentia Meus pés Tocando A mãe terra E aquele calor Misturado com a água Da areia Do mar Aquele calor Da areia Misturado com a água Do mar Penetrava Pela minha pele Me fazia sentir viva E o calor do sol Na minha pele Eu sentia Aquecendo E me acolhendo Como se fosse Um abraço De alguém E eu sentia O vento Batendo em mim E eu respirava Aquele vento E era como Se a mãe natureza Penetrasse Em meus pulmões E eu me senti Cada dia Mais viva A cada minuto Mais viva Eu tive vontade Então De dar um mergulho No mar Então Foi outro abraço O abraço Do mar Em todo o meu corpo Lavando Limpando Tudo aquilo Que eu não queria mais Na minha vida E eu vivi Um renascimento Entendeu? Então Essa é a linguagem De um poeta Alguém que está Escrevendo Contando As sensações Que está tendo E os sentimentos Também Não o repórter Que vai narrar Os fatos Presta atenção Quando você Conversa Com seu amor Se você está Sendo um repórter Narrando os fatos Ou se você está Sendo um poeta E diz pra mim Qual é a linguagem Que chama mais A atenção Que te coloca No âmbito Do amor Do sentir Feliz Dia dos namorados E aproveite Pra encontrar Alguém que você ama E ser um poeta Pra essa pessoa Hoje E aí How é a linguagem Que vai assistir E aí E aí E aí